É improvisado aqui, mas tá valendo, tá? Não, não é? A gente vai parar aqui. A gente vai lá. Olha isso. Passamos lá para a barra. E aqui, olha, vamos lá. Vamos lá para a barra. Vamos lá para a barra. Vamos lá para a barra. Vamos lá. Vamos lá para a barra. Vamos lá para a barra. Um pouquinho mais, um pouquinho, é, dá pra cima Ó, faço beijando ali Não consigo tirar o zoom, tá louco O JCA adotou ali, ó O JCA adotou O JCA adotou Surocaba Rio E o Agaflex atrás é São Paulo Rio Carro Leite Pegamos um susto aqui, perdão, perdão O JCA adotou O JCA adotou O JCA adotou Rio de Janeiro com essa embarca agora ali que é barrafunda caso são paulo rio janeiro imóvel e o dedo na lente perdão gostou bem aqui para embarque até ver aqui a rio para rio grande 10 horas e 35 minutos, o seu caso contém vai limpar na plataforma de número 35 para merda, o seu caso do Rio de Janeiro com a Caxaca e Sacarema 2 horas e o aquecedor do Contestino, Caxonha de Macapurava Friburgo o celular carregando aqui não, mulher, não passa ai não, deixa eu ver deixa eu ver o cara sentado deixou? não, vai ficar tudo travado velho, cagou, cagou, cagou voltamos a câmera estava carregando aqui, mas com meta é de Rio de Janeiro para Campinas horário às 8 horas, saída vamos ver aqui os 1.001 da vida aqui para aí, um momentinho auto aviança 1.001, 7.35 do Rio de Janeiro para Sacarema via Acaxá aqui Rio Macaé, 8 e 11 uma olhada partida tem bebedura aqui, insano então continuando do Rio para Macaé também via Niterói 8 e 23 maga branca entrareira apagada infelizmente mas deixa eu ver se ficou pior aqui 7.50 para Paraíba do Sul tem aqui um Rio Campos 8 horas Campos do Goitacazes Goitacazes e outra ali entrareira apagada São Paulo São Paulo Camaçari 20 e 12 e 30 Montijo vamos ver o Rio Doce agora Rio Doce que é para Valadares 8 horas se eu comi o 10.50 olha o touquinho aí será que é bom? será que é bom? olha o Sampaio aí a serviço olha para Juiz de Fora 8 horas olha o Sampaio aí ficou isso aí quase finalizando para aqui já deixa o seu like aí comenta e compartilhe se é novo para quem já se inscreve aí ativa o sininho aquele abraço tá aí mais um Sampaio isso daqui para Praia Grande 8 horas cheguei a fazer essa linha aqui logo logo o vídeo no canal aí quando eu fui fui de buscar que tem um Ninho G7 hoje na linha agora vem como se está mais um útil aqui do Rio para Juiz de Fora esse daqui do Rio para Valença e o outro aqui deixa eu ver se está ligado a letreira não não é esse não está apagado ali não é deixe, deixe acabou de encostar a Flixbus aqui supostamente deve ser Rio São Paulo não é pegar esse passo aqui não é para de chover graças a Deus não é aqui não é não é não é não é nada não é Olha esse ângulo legal ali, ó. Então é isso, galera. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Já deixa o like aí, comenta e compartilha. E nos vemos no próximo vídeo aí. Muito obrigado a você lá. Companhia. Companhia.